O técnico é Antônio Lopes. E o Vitória. Tem dois, seu companheiro do Roma. Tá aí o velho Toninho Cerezo começando a carreira de técnico. Ele que como o Falcão também foi campeão italiano. O Falcão foi campeão italiano com o Roma. E o Toninho Cerezo foi campeão italiano com o Sampdoria. Tem o Cerezo importante nessa arrancada do Vitória. Mas do outro lado tem Antônio Lopes, tem o Vasco. É um grande jogo, né? É, eu não sei se Toninho se desgasta mais hoje no banco quando jogar. Porque a movimentação, e você vai ver isso, é impressionante quando ele joga com o time. O Vitória tem um contra-ataque forte em cima do Claudio, do Tuta e do Arturo. Fernando é um bom jogador, toca bem a bola. O time do Vitória é muito bem organizado. Agora o Vasco tem muito mais qualidade. Mas o Vitória vem embalado pelaquela vitória. É um grande jogo. O Vasco mexe no meio campo, que foi no meio campo que o Vitória ganhou lá. Porque teve muito mais movimentação, muito mais pegada, muito mais organização. Mas o Vasco tem mais qualidade, a gente fica na expectativa da velocidade do Vitória, qualidade do Vasco e um grande jogo. Você conhece muito bem o Toninho Cerezo. Conhece com poucos o Cerezo, jogou com ele o repito da seleção. Dividiu a responsabilidade de comandar o meio campo do Roma. Você acha que o Cerezo hoje vem pra tentar ganhar, pra definir? Ou o Cerezo vem jogando com o regulamento debaixo do braço pra tentar dois empates hoje em quarta? Eu conversei essa semana com o Mauro Galvão e com o Toninho Cerezo. Ele me disse, eu perguntei exatamente isso. Você vai jogar fechadinho lá, né? Ele disse, não, Paulo. Eu tenho dois resultados. Por que eu vou jogar fechado? Eu vou tentar matar já no próximo domingo, que é hoje. Então ele vem pra tentar ganhar o jogo e pra definir hoje. E o Lopes que você conhece tão bem? Você acha que o Lopes vai ter uma certa cautela? Olha o Vasco aí. Você, torcedor vascaíno no Rio de Janeiro. Você, torcedor vascaíno em todo o Brasil. Passando ali o Nasa, o capitão Mauro Galvão. Aí vem Carlos Germano. Foi papai pela terceira vez agora. Carlos Germano, feliz da vida. O time do Vasco chegando logo atrás dele, o Pantera Donizete. Você conhece bem o Vasco, a potência do Vasco. O Vasco vem pra arrebentar, vem pra tentar a vitória e ter o direito do empate. Ou será que o Lopes vai tentar não se arriscar também? Porque perde-se e perdeu o jogado. A informação do meio-campo do Vasco mostra que ele vai soltar bastante o Felipe. Vai fazer com que o Felipe chegue bastante. Consequentemente, o time do Vasco vai ser agressivo. Vai tentar levar agora pro último jogo na quarta-feira. Uma vitória hoje pra tentar um empate na última quarta-feira. Que dá a classificação ao Vasco. Não tem nenhuma dúvida que os dois times vão jogar pra frente. Muito bem, é o que se espera. Um grande jogo, um grande espetáculo. O Vasco está em campo. Faz a festa a torcida do Vasco. A torcida do Vitória pequenina aqui se manifestou. E a torcida do Vasco faz a festa como fez a torcida do Vitória no último domingo no Barradão. É o futebol brasileiro chegando à reta final. Estamos nas quartas de final. Aqui em São Januário jogam o Vasco em Vitória no Morumbi, Corinthians e Guarani. Em Campinas, no Moisés, no Caralho e Fortifico, em São Paulo. E em Belo Horizonte, no Mineirão. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aqui a responsabilidade pra esse jogo é muito grande pro trilho da letraje. Repare o foguetório. É sempre umas festas, já é uma tradição. Quando o Vasco entra em campo, esse foguetório, isso mexe com os jogadores. Eu vou querer saber do Arnaldo, já já, depois que a gente der o trilho da letraje, se isso também mexe com o juiz. Se esse foguetório também mexe com o juiz. Tem torcedor no teto, tem torcedor ali na laje que protege parte da arquibancada principal de São Januário. O barulho dos fogos não para. Aí, Pai Santana, Santana, massagista do Vasco, figura folclórica que já faz parte da história do Vasco. E não para, amigo. Aí, agora sim, vai parando. Vamos lá conferindo. E confirmando o trilho da letraje. Quem será que tem a responsabilidade? Para esse Vasco em vitória. Márcio Rezende de Freitas, auxiliado por Marco Antônio Martins e por Aldo Costa Andrade. E o Márcio Rezende de Freitas vem numa grande fase. Ele apitou recentemente, ainda fiz a tradução do jogo, Inter e Palmeiras. Era um jogo complicado. Ele foi muito bem lá no Beira-Rio. Ele foi bem, apitou aí o Cruzeiro Atlético do último domingo. Está bem escalado o Márcio, Arnaldo. Está bem. É um árbitro acostumado. Essa friozinha na barriga que dá num jogo desse. É um jogo tenso, um jogo nervoso. Mas, conforme você disse, ele apitou no domingo passado o Cruzeiro Atlético muito bem. Apitou lá em Porto Alegre, um jogo do Inter e o Inter e o Palmeiras também. E é um árbitro mais experiente dos brasileiros. Apitou na última Copa do Mundo. Agora, o jogo é complicado. No domingo passado, três pênaltis que o Oscar Roberto Godoy deu no jogo lá em Salvador. Então, o jogo de hoje, com essa pressão toda, a gente espera um jogo difícil de muito trabalho. Tem muita gente em campo, o Ternal. Esse que é o grande problema do São Januário. O mais que tenta se controlar, o número de penetras, o número de pessoas que não tem nada a ver no campo, é muito grande. E, com isso, atrapalha e tumultua o problema para o árbitro. Você viu o Antônio Lopes ali, ele não fica na lateral do campo, ali no túnel, no primeiro tempo. Normalmente, ele fica lá por cima, escuta ali, conversa com o Alci, pelo rádio, pelo telefone. E aí, você vê, tem realmente muita agenda de campo. Os jogadores, o Mauro Galvão, aí no aquecimento. E lá em campo, nós temos Tino Marcos e Regis Rezin. Muita gente aqui no campo, Galvão. E muita dificuldade aqui para a segurança afastar as pessoas que realmente não estão credenciadas. Um dos jogadores nos quais o técnico Antônio Lopes mais confia é sempre a experiência, a categoria do capitão, Mauro Galvão. Ele aqui no aquecimento. Rapidamente aqui, Galvão. Esse jogo, jogar fora do Maracanã, quer dizer, abrir mão do Maracanã, tem sido compensador para o Vasco, na medida em que o time aqui venceu todas as partidas. Essa força, essa energia realmente fazem a diferença. É muito importante. É claro que a gente não pode se acomodar com esse tipo de pensamento. Tem que servir de estímulo para a gente dar tudo. Sabemos que é um jogo difícil. A equipe da Vitória é uma boa equipe, mas com esse apoio e com a nossa vontade de campos, nós esperamos conseguir o resultado que nos interessa. E o Vitória está mais forte no meio campo. O Otacílio está voltando a equipe. Otacílio, abre o jogo. O Vitória vem mais ecoado, mais forte na marcação, ou vai atacar como atacou na Bahia? Não, nós vamos, no Otacílio, nos defendermos bem. E no momento certo, procurar contra o Atacá com força, determinada, conseguir uma boa vitória. Tá, vamos, Elton. Muito bem, Tino Marcos, o Reis Reza continua lá em campo, mas é muita gente dentro de campo. O juiz tem que fazer o quê? O que o Cuadro tem que fazer aí, Arnaldo? Ele pede auxílio à polícia, porque ele está ali no centro, procedendo de forma normal, tirando ali o cara ou coroa para ver quem fica com a bola, quem fica de um lado, quem fica do outro. Não teria alguém que está tomando essa providência para pedir que as pessoas saíssem de campo? Tem, ali do lado do árbitro tem o Luiz Desiderate, que é o presidente, representando o presidente da federação e delegado do jogo. Ele é quem se encarrega de tirar as pessoas estranhas do campo. Mas aqui em São Jornal, tem muito acesso, são muitas portas que ficam, e não tem um fosso para que fique o pessoal da imprensa. Por isso é que fica muita gente infiltrada, que não tem nada a ver. Muitos torcedores que têm uma carteirinha de qualquer e que estão no gramado, e esses torcedores, num jogo tumultuado, criam um problema. A nossa experiência é que não haja problema para que essas pessoas não possam participar do espetáculo. E que fique apenas na festa bonita que a torcida vem fazendo desde as primeiras horas da tarde. Falcão, por exemplo, chegou muito cedo aqui em São Januário, e já tinha muita gente, Falcão. Eu cheguei aqui por volta de três e meia da tarde, tinha muita gente entrando no estádio. O Vascaíno está vivendo esse jogo, já desde segunda-feira sabe que tem que reverter. O Vasco vem aí, o Lopes muda a sua equipe justamente porque sentiu dificuldade contra o Vitória, bem armadinho, tem muita velocidade contra o ataque. O Cláudio é um jogador de chegada, o Tuta com muita experiência, o Arthur também é jogador com muita experiência, mas é um time jovem. Vamos ver se o time do Vitória, jovem como é, vai sentir toda essa pressão, porque certamente o torcedor do Vasco hoje vai fazer a diferença, como já fez a diferença, o torcedor do Vitória no jogo lá na Bahia. Daqui a pouco, portanto, todas as emoções de Vasco e Vitória, a saída vai pertencer ao Vitória. Começa agora Corinthians e Guarani. Vai começar Corinthians e Guarani. Vamos ver só uma imagenzinha aí no cantinho, quer ver uma imagem lá do Morumbi? E Corinthians e Guarani? Nós já temos em andamento aí, Corinthians e Guarani no Morumbi em São Paulo. Primeiro jogo foi 0x0. E agora sim o Márcio está preocupado em conversar com todo mundo ali, checar as laterais de campo, para que possa dar início a este Vasco e Vitória aqui em São Januário. A bola já está rolando para Corinthians e Guarani, faltando rolar para Vasco e Vitória, Ponte Preta e São Paulo e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Uma tarde, um final de tarde muito agradável no Rio de Janeiro. Chegou até a chover um pouquinho aí por volta das 3 horas, 3 e meia, entre 3 e 4 da tarde. Não fez sol não neste domingo, mas agora não há pinta de chuva. Tudo em cima para um grande espetáculo em São Januário, lotado, lotadinho aqui. Para este Vasco e Vitória, a saída, repito, pertence ao time do Vitória. É a segunda rodada das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Está Mauro Galvão, que já foi campeão brasileiro pelo Inter de Porto Alegre, quando jogava com o Falcão em 79, foi campeão brasileiro de novo pelo Vasco aqui em 97. A bola já rolou também para Ponte Preta e São Paulo, também para Cruzeiro e Atlético Mineiro. E rola a gola aqui em São Januário no toque da Vitória. E já toma posse de bola Felipe para o time do Vasco. Começam as emoções. Pode estar se definindo uma vaga em caso de vitória do time baiano para as quartas de final. Vasco precisa vencer para levar a decisão para a quarta-feira. O jogo está paralisado há muito tempo. Há muito tempo. Parece que está meio baixo o apito aí do Márcio. Resende de frente. Ou então o barulho é tão grande em São Januário que os jogadores não estão ouvindo. Ele apitou um pouco atrasado. Aí Juninho, vem buscar. E o duro em cima dele do time do Vitória. A falta marcada pelo Márcio. São os primeiros movimentos. Vamos passando aí dos 40 segundos. Está aí Viola. Você vem ficando por lá. A distância o Tuta joga fechado, mas fechadinho atrás. O time do Vitória, o número 62, é que você está vendo aí, o Leandro? E agora a falta é para o Vitória. Sai jogando ali atrás. Elai bate para frente. Legal a posição aí. Enfiada de bola na frente para o Tuta. Ele vem para o cruzamento. Jogou para a área. A bola passou por cima do Carlos Germano. Passou pelo Cláudio. Veio cair aqui na esquerda. Nasa faz o toque. Está para correr o Alex Oliveira, que tem nessa característica o ponto forte do seu futebol. A condução de bola. Na frente para a Viola. Girou em corpo. Caiu na perna boa, que é a esquerda. Aí o Viola. Gira, tenta o cruzamento. A marcação fecha em cima dele. O corte, a bola vai pela linha de fundo. O Eloy estava dando duro ali em cima do Viola. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio favorecendo o Vasco. Não chegamos ainda a dois minutos. Neste primeiro tempo, 0x0. Vasco e Vitória no primeiro jogo. 5x4. É isso mesmo. 5x4 para o Vitória. Aí a cobrança fechada. A bola ia com pinta de gol olímpico. Tirou de cabeça ali o Rodrigo em cima da linha. Olha o contra-ataque do Vitória. Como o Cerezo quer. Como espera a torcida baiana. Cláudio sobe aqui pela direita. Foi para cima da marcação. Fez o toque para o meio. Chegou lá pela esquerda do Vitória. O Cláudio fechou. No lance ali pelo meio. Chegou a marcação em cima dele. A bola vai pela linha de fundo. E dá o troco. Vitória tem escanteio também pela ponta esquerda do seu ataque. Isso aos 2h37 neste primeiro tempo. Aí o cruzamento também fechado. O Carlos Germano chega para fazer o corte. Se posiciona o Fernando ali atrás. Esperando a bola. Mas o corte é feito para a linha de fundo. Lá vem o Vitória. A bola bem tocada. Chegou no lance. Arthur com a perna esquerda fazendo o desvio. Metendo pela linha de fundo. O Arthur fica reclamando. Fica pedindo um escanteio. O Márcio Rezende Freitas em cima do lance. E diz que o último toque foi do jogador do Vitória. Me deu a impressão de que por baixo ali. O Nasa tentava a marcação, mas o juiz acabou optando mesmo pelo tiro de meta. Aí o Felipe. O que o Lopes disse que seja a principal opção dele de subida para o ataque. Alex Oliveira. Recebeu pelo meio Fabrício. Virou a jogada com o Juninho. Partiu o Maricá lá pela direita. Está pedindo o Donizete. Fica pedindo também. Viola o cruzamento para a Viola. A bola é forte. Passa por ele. Chega tranquila para o domínio do Rodrigo. Ali a briga no meio campo. Melhor atrás Mauro Galvão. Esse é Fabrício. Outra vez Juninho. Fernando fica à distância. Também chega na marcação o Leandro. Aí quem trabalha é o Maricá. Juninho. Escorregou. Caiu. Voltou com o Maricá. Começa mais atrás com o Divan. Aí Maricá. A bola passa pelo Fabrício. O Tuta ameaça a marcação. Mauro Galvão domina. E Vitória por enquanto vai fazendo o que quer. Ele fica ali. Do meio campo para trás. Tomando espaço na tentativa de ataque do time do Vasco. Felipe já tem dois em cima dele. Ele gira na frente do Cláudio. Prende bola. Fica difícil a progressão. Trabalha com o Alex Oliveira. Felipe tenta se mandar à frente. Rodrigo dá o combate. Aí a jogada com o Felipe. Dois em cima dele. Toca no meio para a Viola. Domina. Saiu na marcação o Moisés. Viola tendo um toque para o Donizete. Ela atirou de qualquer maneira. Fabrício. Este é Maricá. Tocilo do Vasco tenta empurrar. Vamos nos aproximando dos cinco minutos. Olha o cruzamento. Viola fechava pelo meio. Moisés foi bem para fazer o corte. Leandro. Se complica por ali. Na frente do Donizete. Bate de lado. Aí é lateral para o Vasco. E a galera não para. É o lance anterior. Quando o Moisés chegou bem fazendo o corte. Lá vem o Vasco de novo. O Juninho botou na frente como ele gosta. Ele gosta de buscar a linha de fundo e tocar para trás. Para servir o companheiro. Aí o banco de reservas do Vitória. Time de Toninho Cerezo. Olha o Viola na área. O Divã chega por lá também. Mauro Galvão. Donizete, Viola, O Divã, Mauro Galvão e Alex Oliveira. Os cinco vascaíneos na área. Felipe fica de fora esperando a sobra. São oito jogadores do Vitória na marcação. Aí vem o cruzamento de Juninho. Galvão meteu a cabeça na bola. Fábio Costa sai para fazer a defesa. Rapidinho com as mãos ele bota na frente. Botou para jogar o Tuta. Esse é o Cláudio. Tentativa de tabela. Você vê que o Divã voltou aqui pela esquerda. Ele estava no ataque tentando a finalização de cabeça. Alex Oliveira já cobra a falta. Cobra rapidinho para Felipe. Donizete pediu pelo meio. Botou para Juninho. Daí Fabrício. Maricá abriu pela direita. A jogada é com o Maricá. Leandro vai para cima dele. Relói saiu no combate. Donizete girou. Você viu o Otacílio dominando. Puxando a bola para dentro. E quando fez a fita tomou lá a pancada. O Maricá pede calma. Para o Maricá que chegava no lance. A repetição da jogada. E o Otacílio vem. Puxa. E o Maricá foi para o baixo. O Arnaldo deixou o pé. Na canela do jogador do Vitória. Falta dura. O Maricá pede calma ao Maricá. Mas o Otacílio valoriza um pouco. E você tem razão. O apito do Márcio Rezende. Parece aquele apito de caçar passarinho no interior de Minas. Faz um barulhinho fino. E que poucas vezes se escuta. Não deve ser o apito dele. Porque é um apito internacional de Copa do Mundo. Talvez seja o barulho aqui em São Januário. É parecido. Vamos saber o que é. Está certo. O importante é que ele possa ser ouvido. Em todas as partes do campo. Donizete tenta o domínio. O Maricá chegou o Leandro. Deu uma vantagem no lance. Puxou o Vitória para frente. Insistiu. Veio bem por baixo na recuperação. O Maricá fez o corte. Aí o Juninho. Vasco tenta ser ligeiro no contra-ataque. O lançamento para Donizete. Partiu para cima da marcação do Eloy. Tentou a finta. Eloy chegou. E o Bandeira está marcando. O de lá. É o Marco Antônio Martins. Ele marcou o toque de mão de quem ali? Do zagueiro Eloy. Essa que é a imagem maior. Estranhamente a bola bateu. Primeiro na mão do Donizete. Depois ficou no braço do Eloy. Passou o Bandeira. Não marca nada. Deixava correr. O Alex Oliveira tenta a finalização. A bola sobe demais. É só tiro de meta. Para o time do Vitória. Passamos dos oito minutos neste primeiro tempo. Olha a segunda. Olha o Alcino um minutinho só. Olha aí mais. Você vê o Alcino aqui. E lá em cima. O Lopes. Esse é o auxiliar técnico do Lopes. E ele estava gritando. Olha a segunda. Olha a segunda. O que quer dizer isso, Falcão? Explica aí. A segunda bola. Quer dizer, na realidade, o time do Vasco tiraria essa bola de cabeça. Seria a primeira bola. Ela sobraria ali no rebote. Seria a segunda bola. Está preocupado em pegar a segunda bola para puxar um contra-ataque. Consequentemente, não dá um contra-ataque para o Vitória. Que é a primeira vez que o Vitória chegou. Chegou com seis jogadores. Constituiu um escanteio. Aí arriscou de muito longe. Tentou pegar de longe o Otacino. Não, mas estava muito longe. Foi para longe do gol do Carlos Germano. Aí a repetição do lance. Quase ali no círculo central. O Vasco. Já sai tocando lá pela direita. Aí Juninho. Fabrício faz o lançamento aqui na esquerda para Felipe. Controla na perna esquerda, que é bom e muito bom. E sabe muito ali com a perna esquerda. Viola também só trabalha de esquerda. Alex Oliveira também. Ela dos canhotos aqui do time do Vasco. Felipe, Alex Oliveira e Viola. Do outro lado jogam os destros. Maricá, Juninho e Donizete. Em relação ao último jogo contra o Vitória. O Vasco tem duas alterações. O técnico Antônio Lopes barrou o meio campo Amaral. Escalou o Fabrício, jogador revelado aqui mesmo no Vasco. Outra alteração de ordem médica. O Ramon foi vetado momentos antes do jogo. E acabou sendo substituído pelo Alex Oliveira. Fica mais ofensivo o time do Vasco com o Fabrício. O jogador do Amaral. Falcão fala depois e diz se o jogo tem de acordo com o que ele esperava. Deve lá. O Vasco tenta uma jogada. Acabou para o lado esquerdo com o Felipe muito mais solto. E o Nasa jogando quase como um lateral esquerdo ou um terceiro zagueiro. Para não deixar o lado direito de ataque e vitória esquerdo. O Vasco defensivo desprotegido. Mas o Vasco tem dificuldade de sair. Porque o Vitória marca bem. Mas a melhor jogada do Vasco ainda é com o Juninho. Não apareceu no jogo. Mas tecnicamente o jogador pode ter muita criatividade. O jogo está enroscado. O Vasco não tem todo esse domínio. E o Vitória tem muita saída. Principalmente no contra-ataque. E vai arriscar de novo. Agora o Tassílio preferiu tocar de lado. Quem recebe por aqui é o Rodrigo. Vem bola na área. Bola na área do Vasco. Taca de cabeça. Germano subiu para fazer a defesa. Não estava valendo mais nada. Não valia mais nada porque o zagueirão. O Moisés que estava lá na frente se apoiou nas costas. Do jogador do Vasco. E depois veio por trás. O Tuta para fazer a cabeçada. Mas o Juiz estava dando a falta do zagueiro. Que ele estava se apoiando. Nas costas do jogador do Vasco. E o Germano. De qualquer forma fez bela defesa. Ele, Carlos Germano. Que vai. Ser personagem ou ter sua esposa e suas filhas como personagens. As três anas. No Meu Pai, Meu Herói. No nosso Show do Intervalo. Tem mais uma ana que veio ainda por aí. Que já chegou. Chegou na última sexta-feira. Agora são quatro anas. Na vida do goleiro Carlos Germano. Você vai ver tudo isso no Show do Intervalo. Lançamento para a Viola impedido. Subiu a bandeira de Marco Antônio Martins. Está lá o Marco Antônio Martins. Marcando o impedimento do Viola. Alguma dúvida, Arnaldo? Nenhuma dúvida. Agora o Marco Antônio, coitado. Está com a tecida toda do Vasco. Atrás dele. Fazendo pressão. A vez do momento do passe. Está para o jogador Viola. Em posição impedida. Você está vendo aí o Tuta. Esse é o travante forte. Perigoso. O time do Vitória. Ele lá contra o Ivan. Agora levou vantagem ao Ivan. Mauro Galvão está jogando com o Julinho lá pela direita. O Fernando ficaria à distância. O Fernando que deixou três gols. Na vitória de cinco a quatro. Último domingo do Vitória em cima do Vasco. O Viola fez dois. O Donizete fez outros dois. Aí o Vasco tocando. Fabrício mexeu de lado. Para Maricá. Julinho encosta lá bem pela direita. Fica na frente da marcação do Fernando. Aí prende bola. Toca o Vasco. Espera o melhor momento. O domínio de Alex Oliveira. Trabalha com o Felipe. Sai da marcação do Claudio. Encara a marcação do Rodrigo. Bonito lance. Tocou bem para o nome. Alex Oliveira bateu. Gol! Gol! É do Vasco! Alex Oliveira Aos 12h30 deste primeiro tempo Numa linda jogada de Felipe Repare que quando ele sai da marcação de dois Principalmente ele sai da marcação do Rodrigo Que ele sentiu que saiu da marcação Ele levantou a cabeça Viu o Alex Oliveira Tocou pra ele, saiu a bomba No ângulo superior esquerdo do goleiro Fábio Costa Não deu chance Pro goleiro do time baiano 1 para o Vasco 0 para o Vitória Uma linda jogada de Felipe E chegou a impressionar Falcão Depois o Falcão fala Porque quando ele driblou o Rodrigo Ele levantou a cabeça, olhou Já viu o Alex Oliveira A linda terminou A vantagem é mas cair ainda no lance Fernando vem para a cobrança Jogou para a área Germano em cima da linha Mergulhava solto por lá O jogador do Vitória Quase o Vitória Chegou a empate Será que vamos ter De novo um jogo de muitos gols? Parece Parece que o Vitória não joga atrás Sai para o jogo Vasco também precisa da vitória E sai para o jogo E em relação a jogada que você falou do Felipe Até eu pensei que ele fosse cruzar essa bola Ele veio lá para a segunda trave Para tentar um cruzamento Mas ele chegou rapidamente De raspão Vimos assim o Alex Meteu com o Alex O Alex pegou um chute maravilhoso Que não é fácil pegar Como ele pegou Os gritos do técnico Toninho Cerezo Por enquanto tem sido só para a defesa Com 37 gols sofridos A defesa do Vitória Foi a mais vazada Entre as oito equipes classificadas Para as quartas de final Passamos aí dos 14 minutos Aí Toninho Cerezo Um para o Vasco Zero para o Vitória Globo e você Uma nova emoção a cada dia Suquita Quem bebe Suquita Não engole qualquer coisa Aí o Vitória Chega lá na marcação Vamos para o Vasco Zero para o Vitória O Senor Vascaíno Faz a festa em São Januário Demando sempre Que qualquer resultado Que não seja a vitória Do time baiano Leva a decisão Para a próxima quarta-feira Para a decisão Em dois jogos Quem quiser se classificar Em dois jogos Tem que vencer duas vezes Na realidade São necessários cinco pontos O mínimo para definir Ou então você vence E joga por dois empates Em caso de resultados iguais Uma vitória para cada lado Um empate Ou três empates Não é o caso aqui Aqui os resultados Só poderiam ser iguais O Vasco vencendo hoje E empatando Na quarta-feira Ou empatando hoje E vencendo na quarta-feira Aí a vantagem é De quem tenha feito Melhor campanha Na primeira fase Do brasileiro E essa é a melhor campanha Que é o doceiro do Vasco Aí Carlos Germano bate pra frente Chegando já os 16 minutos Neste primeiro tempo Um para o Vasco Zero para o Vitória É o Campeonato Brasileiro Chegando aí A sua reta final Estamos Na segunda rodada Das quartas de final Boa notícia pra você Mundial Sub-17 O Brasil é campeão Quatro para o Brasil Um para o Paraguai Vou falar em Vasco Tá jogando aqui Vencendo por um a zero O jogador do Vasco Mas caído no Leonardo Fez três gols Nessa goleada de 4 a 1 E o Brasil já chega Para as semifinais Do Sub-17 Aí vem o Vitória O torneio está sendo disputado Na Nova Zelândia Belíssimo País Na Oceania E o Corinthians Mexe também no placar O Corinthians Empatou 0 a 0 Primeiro jogo O Corinthians Que defende o título Brasileiro É o atual campeão Brasileiro O Corinthians faz 1 a 0 No Morumbi Gol de Marcelinho Já já você vai ver E ela metiu Entre as pernas Do Arthur A galera gostou É quem trabalha O Nasa Botou atrás Para Mauro Galvão Virou pela direita Quem domina É Maricá Mais a abertura Também lá pela direita Mais a direita Partida por lá Juninho Donizete Viola pelo meio da área Juninho Vai tentar Fez o corte O cruzamento Antes de Viola Subir o Rodrigo Para tirar Felipe deu duro Sobra Vascaína Fabrício Vasco bota a pressão Vasco quer o segundo gol Alex Oliveira O homem do primeiro Acreditou Bateu de longe Fábio Costa pegou Já já o gol de Marcelinho 1 para o Corinthians 0 para o Guarani 0 a 0 em Campinas Ponte Preta Em São Paulo São Paulo ganhou O primeiro jogo 0 a 0 em Belo Horizonte Cruzeiro E Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Ganhou o primeiro jogo Aí o lance do Viola Ele para E toca Como se diz Na gíria do futebol Meteu uma caneta No jogador do Vitória Como é difícil Quando você toma o jogo Porque não tem jeito Você fecha Mas fecha o joelho E a bola já passa Aí vem Juninho Leandro em cima dele Juninho tenta de calcanhar O corte é feito O lateral é do Vasco Aí o garotão agarrado Aí na grade De São Januário Não tem lugar Para mais ninguém Para desaparecer A vitória do Vasco A decisão fica Para quarta-feira Por uma vaga Nas semifinais Aqui mesmo em São Januário Aí Nasa dominando A enfiada de bola Na frente Quem sobe de cabeça Para fazer o corte É Leandro Tenta a conexão Da jogada ali Pelo meio Vitória não Deu Chegou o Alex Oliveira Aí o Viola Tá afim de jogo O Viola Puxou bonito o lance Saiu de dois Ainda ele Abertura para Felipe Bateu direto Para o gol Flávio Costa caiu E pegou Vamos lá ver o gol De Marcelinho Vamos ver No Morumbi Olha aí A bola tocada O cruzamento Marcelinho chegou Antes da defesa Do Guarani De perna esquerda Fatura mais um gol Para o Corinthians Um para o Corinthians Zero para o Guarani Por enquanto 1x0 Corinthians em cima Do Guarani Primeiro jogo Foi empate 0x0 1 para o Vasco Zero para o Vitória Daqui a pouquinho Nós vamos chamar A câmera mais Para que você Possa viver mais uma vez A emoção do gol Do Vasco Esse primeiro 1x0 Em cima do Vitória Juninho faz o trabalho Tuta fica na marcação Mexeu de lado Para o Maricá Se deslocou Para receber de volta Deu duro por baixo Em cima dele O Tuta tocou na bola O lateral É para o Vasco No ataque É o Toninho Cerezo Tá preocupado Toninho Cerezo Cruzamento para a área Saiu o Fábio Costa Para fazer a defesa Dá vontade De entrar em campo Falou sozinho O técnico Toninho Cerezo A pouco E aí Falcão Me diga uma coisa Você também Como ficava Como técnico Depois do ataque Do Vasco Aí vem o Nasa Faz a jogada O Márcio diz que Não ouve nada Parece que realmente Não ouve nada Ali Arnaldo Não ouve nada Segue o jogo Aí empurra dali Pega daqui Agora sim O Márcio O Márcio para o jogo Ele tá preocupado Tá preocupado ali Com o Arthur Você viu o lance do Nasa Que ele mandou seguir Depois ele tá preocupado Com a forma Com que caiu ali O jogador do Vitória Falcão Você quando ficava ali Do lado do campo Ia ser mais difícil Para você entrar em campo Porque o Cerezo Pelo menos Você tá vendo o Lopes Ele continua lá em cima Na sala da diretoria Do Vasco O Cerezo tá Olha só Tá de agasalho Cabiseta Você ficava de paletó Gravata Mas dava vontade De entrar em campo Também de paletó Gravata Às vezes dá Às vezes dá Porque você De repente vê um detalhe Importante do jogo Às vezes você vê Um jogador do seu time Uma jogada simples O toque do lado Isso aí Que era uma característica Você vê o lance Em que o jogador Vitória o Arthur Se machucou Enfim Você vê determinada Situação no campo Que é o mais simples É dar um toque pro lado E o jogador inventa Então nesse momento Eu acho que o Cerezo Tem vontade Até porque o Cerezo É um jogador Tocava e saia Tocava e saia Era um dois Era um dois De repente ele vê um jogador Segurando a bola Ele quer entrar no campo Mas é um treinador Que está começando bem A sua carreira A preocupação do Márcio Foi que quando o Lasa Passou involuntariamente Pegou aí com a chuteira Ou com o joelho Pegou na cabeça do Arthur Olha só A repetição da jogada Quer ver? Vem dali O Arthur já caiu Já tropeçou Caiu Ele passa Parece que bate ali Com o pico da chuteira Ele bate ali Atrás da cabeça do Arthur Que ficou sentindo E de imediato O Márcio Rezende De frente Se preocupou Juiz experiente que é O juiz tem que ter Esse sentimento também Né Arnaldo? Exatamente O Márcio Nesse início de jogo Tranquilo Calmo E nesse momento Ele usou bom senso Que é grande Virtude de bom Aí o lançamento Na direita Para o Arthur Já recuperado Ele parte das costas Do Felipe Que não estava O Márcio chega Na cobertura Aí o Arthur Tirou cruzamento Mauro Galvão Mete a cabeça Tira Juninho Tentava insistir O Vitória Mas o Arthur Já marcava Paralisando A falta de ataque Do time do Vitória 1 para o Vasco 0 para o Vitória Vamos chegando Aos 22 minutos Deste primeiro tempo Globo e você Uma nova emoção A cada dia Poupe no Itaú Que o Itaú Poupa você Aí chega Por lá o Moisés Botar mais atrás Para o Fábio Costa Rodrigo É quem tem o domínio Sai jogando Pelo meio Com o Otacílio Tentativa de lançamento Lá na esquerda Para a subida Do Leandro A bola correu Demais a lateral Para o Vasco Quer mais emoção Aí Olha o Viola Subindo Fazendo esforço Tocando de cabeça Vamos rever o gol Do Vasco Por outro ângulo A câmera mais Trazendo de novo O gol do Vasco Aí veja que o Felipe Já passou o Rodrigo Já olhou Levantou a cabeça Tocou para o Alex Oliveira Dominou na perna direita Soltou a bomba De pé na esquerda Não dava para o goleiro mesmo Belíssimo gol do Vasco Aos 12h30 do primeiro tempo O Vasco segue vencendo Por um a zero Nós já vamos para 23 minutos Nesse mesmo primeiro tempo Alto em cima do Felipe O Vasco está concentrado Desde terça-feira E durante toda a semana O Alex Oliveira Se preparou Para ficar no banco de reservas Era essa a previsão Interessante Que poucos momentos Antes do jogo Ele acabou sendo escalado Já deu um chute A gol de fora da área E fez um belo gol Teve uma falta cometida Em cima do Felipe Que já botou na frente Para a Dorisete Aí chega o Alex Dentro do lançamento Para a Viola Leandro faz o corte De cabeça Aí o Tuta Ia saindo rapidinho No contra-ataque Ali pelo meio Cláudio A falta em cima dele Isso não seria um lance Para cartão Não pela violência Mas pelo fato De que ia matando Um contra-ataque perigoso Para ser sincero Não houve falta não Ah então aí Não tem cartão Se tocaram E o jogador do Vitória Caiu cavando a falta Era muito melhor Ele levava a vantagem Seguir Ele pranjigou Até a equipe dele Não houve falta Posso ser sincero Enquanto eu estava falando Na história do cartão Estava revendo o lance ali Também estava achando Que não tinha falta nenhuma Olha o cruzamento O Germano Fez o corte Atum Pelo de esquerda Jogou longe do gol Subida rapidíssima Do Vitória Lá pela esquerda Fica por lá Caído o jogador Veja o cruzamento Pegar o tornozeiro Dele legal Carlos Germano Fez o corte A bola sobrou Para o Arturo Ele emendou De esquerda Jogou longe No gol do Vasco Segue um Para o Vasco Zero para o Vitória Olha só Depois que ele cruzou Com pegada Do tornozeiro Do Leandro E ele realmente Ficou sentindo Sai de baixo As confusões De uma família Que é um escândalo Hoje Depois do Fantástico Sabe o que tem hoje? Duas e meia Da madrugada Tem campeonato mundial De vôlei Tem Brasil e Rússia Pegou feio ali Pegou feio ali O Maricá veio Torceu Torceu feio Por sua experiência Falcão difícil Para continuar Parece Sem dúvida Foi uma torção Ele tirou o pé dele Ele estava tirando O pé do chão E acabou torcendo Agora é um jogador Importantíssimo No esquema do Cerezo Leandro Com muita habilidade Com muita técnica Até para dizer Que ele seria O Felipe do Vasco Que tem muita saída E tem habilidade A Alex Oliveira Tentou pelo meio O Márcio mandou seguir Lá vem a vitória Mesmo com 10 O Vitória é valente Vai para cima O Ivan faz o corte lá atrás Continua fora olhando Eu dizia que Doze e meia da madrugada Tem um mundial de vôlei É o time brasileiro As meninas do Brasil Já conseguiram a vaga Para a Olimpíada Seleção dos rapazes Não começou muito bem não Porque começou perdendo Para os Estados Unidos 3 a 2 Depois do Andastina 3 a 0 Depois tomou de 3 a 0 Na Itália Tem que ganhar hoje Na Rússia de qualquer maneira Isso não quer dizer Que não vai à Olimpíada Não se não ficar entre os 3 Depois tem pré-olímpico Depois tem repescais daqui Repescais dali Que é para chegar E o Brasil Evidente que vai estar na Olimpíada Já está garantido Com o vôlei feminino E vai estar garantido Com o vôlei masculino Mas para ocupar Questão de moral Tem que arrancar essa vaga Porque a Florianópolis É a Copa do Mundo É o vôlei brasileiro É o prestígio do vôlei brasileiro Que está em jogo hoje Às duas e meia da madrugada Aí Alex Oliveira Botou na frente para a Viola Tentou voltar com o Alex Voltou bem Botou E assaltar nele E tome cartão ali para o Fernando Tem aplicado o cartão do Fernando O Alex foi Fez Enfileirou Ele vai para Dá esse carrinho E para a jogada com falta E o juiz corretamente Aplicou o cartão amarelo Leandro volta Daninho Cerenzo gritou lá atrás Volta mais Volta puxando muito ali A perna ao Leandro Volta mancando Problema no tornozelo Não sei se vai dar para ele continuar não Em faixa Bota aquela coisa Beco fica adormecido Mas está mancando demais Você está vendo a imagem do Vitória Preocupado na formação da barreira Que o lance vai levar perigo Porque aqui de perna à direita O Juninho bate muito bem O Fábio Costa está preocupado O Vastel fez cinco gols de bola De bola parada nesse campeonato E cinco aqui em São Januário E veja como ficou o Divan e Mauro Galvão Na frente Juninho abriu E a falta dele de novo Na cobrança o Vastel se atrapalhou um pouco O Arthur partiu para cima da marcação Olha só Se enrolaram um pouquinho Deixaram meio na podre para o Juninho Quando ele quis abrir Fazendo a fita em cima do Arthur O Arthur deixou a perna E cometeu outra falta E toma mais um cartão amarelo Bem aplicado esse segundo cartão amarelo Você viu claramente na repetição Que ele foi na perna do Juninho Para parar a jogada Porque tinha um perigo do chute do Juninho E o juiz aplicou corretamente Vamos ver se eles repetem a história aí Agora não O Felipe saiu dali Curioso é que Mauro Galvão E o Divan ficou na frente da barreira Bem próximo da bola ali Para evitar que a barreira veja saindo da bola Para não pular Para não tentar cortar no pulo Aí eles abrem Veio Juninho em pé direito Partiu Bateu no centro do gol Fábio Costa caiu para fazer a defesa Veja aí o replay Vamos já para 28 minutos Neste primeiro tempo 1 para o Vasco 0 para o Vitória O primeiro jogo No último domingo No Barradão Em Salvador, Bahia 5 para o Vitória 4 para o Vasco O primeiro jogo Corinthians e Guarani Terminou 0 a 0 Agora no Morumbi O Corinthians vai vencendo No primeiro tempo 1 a 0 Gol de Marcelinho O Atlético venceu o Cruzeiro No primeiro jogo 4 a 2 E agora está 0 a 0 Do Mineirão O São Paulo venceu A Ponte Preta 3 a 2 E agora está 0 a 0 No Moisés No Carelli Em Campinas Globo e você Uma nova emoção A cada dia Brahma Refresca Até pensamento Aí o Arthur Nós dissemos aí Que a seleção brasileira Sub-17 Golhou O Paraguai 4 a 1 Está Já nas semifinais Na defesa do título mundial Mundial que é disputado Na Nova Zelândia Essa é uma boa notícia Má notícia Internacional Gol do Letty 6 a 1 Ronaldinho fez um gol De pênalti Mas o problema É que ele voltou A ter uma séria Contusão no joelho direito A primeira previsão É de dois meses Fora do futebol Aí o Vitória Tocando Aí o Vasco Chega na marcação Fala do futebol italiano Quer ver o resultado Que vai deixar o Falcão Satisfeito aqui Sim Se o Cereza Sub-1 Vai ficar satisfeito Também Clássico do futebol romano Roma 4 Ládio 1 Aí o Falcão Abriu sorriso Clássico também Brasil e Argentina O Roma tem 3 jogadores Brasileiros E o Lazio Tem 3 argentinos Simeone Verão e Almeida Então deu o Brasil É verdade Tem bola na área Tem bola na área do Vasco Aí o cruzamento Sem fechado Muito forte Foi direto Pela linha de fogo Tem até mais de 3 brasileiros O time do Roma Tem o Cafu Tem o Antônio Carlos Tem o Aldair Tem o Marcos Assunção E tem o Fábio Júnior Na realidade tem 5 É meia seleção brasileira O Alcina Ouvindo atentamente Ali o que O Lopes está dizendo Só que o Lopes Não está falando nada O que ele está ouvindo ali Então alguém está falando Outra coisa para o Alcina Porque o Lopes Não está aqui falando nada O Alcina estava ouvindo Prestando atenção E o Lopes não estava ouvindo Não estava falando nada As câmeras da Globo Vão buscando todos os detalhes Para você Lá vem o Vasco Com o Juninho Subiu o Eloy Ele fez o corte de cabeça É lateral para o Vasco O campo de ataque Passamos dos 30 No primeiro tempo Ele estava do lado também Ali o Antônio Lopes É o filho dele Que é técnico Das divisões de baixo Do time do Vasco Ele que estava no telefone Falando com o Alcina Aí parte o Felipe Daí nasceu o primeiro gol do Vasco Rodrigo toma cuidado Felipe tenta a finta Botou na frente Dois em cima dele Insiste Felipe O cruzamento saiu fraquinho Porque a marcação era dura De Otacir e Rodrigo Ali em cima do Felipe Mauro Galvão chega De primeira faz o toque Para Maricá Abertura na direita Com o Juninho Mancando muito por lá Sem firmeza O Leonardo Ele não tem firmeza Está sem condições por lá O Leandro Perdão não é Leonardo Aí Juninho de novo Já vai o Leandro na marcação Juninho foi para cima dele Dentro do cruzamento Viu Passou aí Para quem ficou pedindo o pênalti Quando ele se posicionou Para a cabeçada Reveja o lance aí O Moisés Vem atrás O Viola Abriu os braços Deixou o corpo cair Arnaldo César Coelho É um assunto para você Pênalti Veja só que o Viola Vai cabecear a bola O jogador do Vitória Vai e empurra ele Pênalti claro Esse lance No jogo Cruzeiro Atlético Deu um pênalti Golzinho a favor do Atlético Aí a opinião de Arnaldo César Coelho Um para o Vasco Zero para o Vitória Aí o Rodrigo Vai para cima do Felipe Como ele quis cruzar a perna direita Antes tocou com o bico da chuteira esquerda O Cerezo não gosta nada A bola vai pela linha de fundo É só tiro de meta para o Vasco Passamos aí dos 32 minutos 1x0 o Vasco Em cima do Vitória 1x0 o Corinthians Em cima do Guarani 0x0 o Ponte Preto em São Paulo 0x0 o Cruzeiro e Atlético Mineiro Carlos Germano É para a cobrança do tiro de meta No show do intervalo Você vai conhecer as anas da vida do Carlos Germano Ana mulher do Germano Ana filha do Germano Ana outra filha do Germano E tem mais uma Ana que vem por aí Já veio aliás Agora são 4 anas Na vida do Carlos Germano Tudo isso para você daqui a pouquinho No show do intervalo Além dos gols É claro Nos melhores momentos deste jogo aqui Aí o Tuta É sempre perigoso Vitória A bola passa No chute de direita Germano estava meio adiantado Ele girou Usou o corpo Para proteger a bola em cima do Ivan Repare Faz uma fita bonita Solta a bomba de direita A bola passa Tira a tinta da trave Dá um susto na torcida do Vasco Traz uma esperança Para o torcedor do Vitória Aglobe você Uma nova emoção a cada dia Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Aí vem o Vasco E vem o homem do gol Alex Oliveira 33 minutos Ele gira lá na frente Do Moisés Tocou para o Felipe O Baiano vai para a marcação Em cima dele Ele faz a abertura Para Juninho Daí para Donizete Tocou para Juninho Voltou com Donizete Mexe bonito O Vasco Juninho Metou E o Costa salvou Que lindo lance Do time do Vasco Sempre com Donizete Juninho Repare Juninho para Donizete Donizete para Juninho Juninho para Donizete Donizete para Juninho De novo Juninho para o gol E grande defesa Do Fábio Costa Só fiquei com dúvida Se o primeiro passe Do Juninho para Donizete Ele não estaria impedido A nota Cruzeiro vai dando troco Vai tentando dar o troco 1 a 0 Em cima do Atlético Mineiro O Atlético venceu O primeiro jogo Por 4 a 2 Se o Cruzeiro vencer É o Cruzeiro Quem passa a ter a vantagem Do empate Na próxima quarta-feira O vencedor do Vasco Mostra-lhe orgulhoso O escudo Olha o Juninho encabeçando E o Fábio Costa Defendendo E a bola vai ser cobrada Em escanteio Lá pela direita Já já o gol do Ricardinho Esse primeiro gol Do Cruzeiro Em cima do Atlético Mineiro 1 Corinthians a 0 Guarani 1 Vasco a 0 vitória É um Cruzeiro 0 Atlético Mineiro 0 a 0 por enquanto Só ponte pretende São Paulo Aí Juninho de novo Lá vem cruzamento Para Viola Meteu a cabeça na bola Ela foi para fora Vamos lá ver o gol Do Cruzeiro O gol do Ricardinho Aí a jogada pelo meio Sobrou o Ricardinho Vem de trás Soltou a bomba Não deu ali para o goleirão A bola foi passando Portanto 1 para o Cruzeiro 0 para o Atlético Mineiro Do Mineirão Mais uma vez lotado Lá vem Viola Para cima do Moisés Por baixo Moisés fez o corte Quem domina aqui Para a direita É Rodrigo O Tassilio O Tassilio botou para frente Chegou o Baiano Olha o cruzamento Olha a vitória Chegando Tem a chance O Juiz já deu Pênalti Paralisa Márcio Rezende de Freitas E dá o pênalti Em cima do Arthur E mostra Cartão amarelo Para o Fabrício No cruzamento Que veio da direita Aos 35 minutos O Germano Fica reclamando Olha a repetição Do lance aí Ali ó Naquele momento ali O número 5 Fabrício E o Juiz deu o pênalti Arnaldo César Coelho Outra vez pênalti Bola está no alto Por baixo O Fabrício Empurrou o jogador Do Vitória Veja na repetição Ele vai cabecear O jogador Fabrício Vai e impede Que ele cabeceie E pulando sobre ele Fora do lance O Márcio em cima Marcou o pênalti Igualzinho o lance do Viola Mas esse foi pênalti E esse ele marcou Puxou bem pelo pescoço ali É o Fernando Que vai para a cobrança Fez 2 de pênalti Na vitória De 5 a 4 No último jogo Lá em Salvador Bateu um de cada lado lá Vamos ver aqui O canto que ele escolhe 1 para o Vasco 0 para o Vitória Aí a expectativa Do torcedor baiano Em Salvador Na Bahia Em todo o Brasil Partiu o Fernando Vai para o pé esquerdo Para a cobrança O Carlos Germano Lá ao fundo Partiu o Fernando Autorizou o Márcio Pé na esquerda Bateu na trave Na trave A cobrança do Fernando O Germano Caiu para um lado A bola saiu Para o outro Pegou no pé da trave Desperdiço Vitória A chance do empate Aí vem o Vasco De novo Viola Para o Alex Oliveira Já já você vai rever O lance do pênalti Ele tenta a jogada Ficou pedindo Um empurrão Márcio Rezende Foi em cima dele Guilherme empata Para o Atlético Mineiro Já já o gol de Guilherme No empate do Atlético Do Galo Mineiro O jogo vai ficar complicado Aqui para o Márcio O jogador do Vasco Agora pedindo o pênalti Você está revendo aí A cobrança Ele tirou bem O goleiro do lance O Germano caiu para o canto Ele escolheu o canto Bateu com firmeza A bola foi no pé da trave O jogo vai ficar Meio complicado Para o Márcio Reinaldo O Alex cavou O lance de pênalti ali E depois Recavado O jogador do Vitória Partiu para o seu Alex E aí Houve uma confusão Começam as confusões Ali pelo meio Jogadores se estranham A torcida se irrita O Márcio tenta levar Na calma Com a experiência que tem Daqui a pouquinho O gol do Guilherme O gol de empate Do Atlético Mineiro Aí puxa daqui Empurra dali O jogo complicou Falcão Complicou Vitória melhorou Errou o pênalti Vamos ver a reação Dos jogadores do Vitória Na medida em que É sempre complicado Errar um pênalti Seria o peso do empate Assim ele bateu O primeiro peso Lá na Bahia E fez o gol E ele zocou bem Mas o Carlos Germano Deu sorte no lance O jogo está equilibrado O torcedor vai fazer Muita pressão Você fala bem Vai ficar complicado Para o juiz Vai ficar complicado Para o time do Vitória Vai ter que ter muito cuidado Dentro da área Por causa da pressão Enfim O jogo começa de novo Deixa a confusão Para lá Falou aos gritos Toninho Cereza Vamos para 39 minutos Do primeiro tempo 1 para o Vasco 0 para o Vitória Aí recupera a posse De bola o Vitória Ali Tentativa de enfiado Na frente para Arthur Chega Felipe Para fazer o corte Alex Oliveira Tocou para Fabrício Daí para Juninho Botará na frente Para Donizete Tenta fazer o corte Do Donizete A marcação é dura Em cima dele O Vitória Tenta sair de novo Já vamos chegar Aos 40 minutos E você já vai ver O gol do Guilherme Juninho botou na frente Pé direito Bateu Jogo à esquerda Do gol do Fábio Costa Teve tudo 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 Vasco Para fazer o segundo gol Juninho olhou muito Para a bola Com isso ele não viu Viola Aí saiu o chute Saiu a esquerda Do Fábio Costa Por outro ângulo Para você curtir A chance Do segundo gol Do Vasco O Juninho Fala de alguma coisa O Vasco já faz O corte pelo meio Vitória recupera A posse de bola O jogo é bom E Sanja não Ninguém esperava Outra coisa Jogo dramático Jogo bom 5 a 4 Vitória no primeiro jogo Aqui 1 para o Vasco O 0 para o Vitória Que já perdeu O pênalti Lá vem o Vitória De novo Com o Leandro Botou na frente Pé na esquerda Insiste Leandro Por baixo Chegou o Maron Nós vamos fazer o corte E vou te contar Mesmo com o tornozelo Ruim ali Ele está correndo Uma barbaridade Ali pela esquerda É o que o Falcão dizia Ele é o Felipe Do Vitória Ou Vitória É o Leandro Do Vidú Do Vasco Em cobrança Nada de novo Veio fechado Olha o toque De cabeça do Moisés A bola passou Foi a linha de fundo É tiro de meta Vamos ver o gol De empate Do Atlético Mineiro Vamos ver o gol De Guilherme Ricardinho fez 1 a 0 Para o Cruzeiro Guilherme chega O 19º gol Pernes que cortou E bateu bonito Alex Alves tem 22 Joga no Cruzeiro Guilherme tem 19 Joga no Atlético Mineiro É a festa do futebol mineiro Em uma das quartas De final Vamos a 41 minutos Globo e você Uma nova emoção A cada dia Em Bratel Para chegar perto Mais um 21 E lá vem o Vitória De novo Rodrigo Nasa fica ali A distância Percebeu lá pelo meio Do Anisete Quando tentou partir Por trás A falta em cima dele O Márcio Marcos Você está revendo A distância No close No detalhe Você tem todos Os detalhes do jogo O resultado é justo Falcão? Eu acho que não Acho que não O Vitória chegou várias vezes Eu diria que o Vasco Tem um volume do jogo Tem um volume de jogo maior Tem um volume de jogo maior Tem a bola no pé No maior tempo possível Mas o time de vitória Marca forte Que vocês viram agora Marca na bola Tem um contra-ataque rápido Tem três jogadores na frente O que significa que é um time Que não está jogando contra-ataque É um jogo equilibradíssimo E aí vem o Vasco de novo Juninho Foi para a finta Em cima do Otacírio Botou na frente Tem um Donizete Quando bateu Em perna esquerda Ela saiu A direita Do gol de Fábio Costa Aí o início da jogada Olha só a habilidade Depois foi na força Ali no chamado Pé de Ferro Levou vantagem O Juninho em cima Do Otacírio E botou na frente Para a jogada Com o Donizete Pelo meio Cortou o Nasa Fabrício Atrás Mauro Galvão Mais atrás Para Carlos Germano Já já O show do intervalo Para você Já temos Dois gols No jogo cruzeiro Atlético Mineiro Tem o gol do Corinthians Tem o gol daqui Tem o pênalti perdido Pelo Vitória Tem as filhas As anas aí Da vida do Carlos Germano A esposa As filhas Tem a arma secreta Do Vitória Que pode estar guardada Para um outro jogo Aí as anas no ar Aí ó Ana esposa Ana filha Ana filha E tem mais uma Ana Que chegou sexta-feira Já são quatro as anas Na vida do Carlos Germano Daqui a pouquinho No show do intervalo Falta do Donizete Bateu rapidinho Para o Viola Rasgou Por baixo O Eloy A bola chegou Do Leandro Aí o Fernando Perdeu o pênalti Fabrício Levou vantagem Tem a chance O Vasco Tocou para trás Para Juninho Fez o corte Insistiu Pé-direito Bateu Caiu Fábio Rodrigo Cobertura O Instituto Na jogada Promete muito Para São Paulo Toninho Toninho Cerezo Tempo É que vai comando E vai com a construção Foi segurado Futebol Todos vão ficando E vai para a cobrança Vale o último toque E vai com a bola Tanto que ele sabe Aí vem bola fechada Vitória Só vitória Atlético Mineiro E São Paulo E São Paulo Podem se classificar Hoje Se não Todos os jogos Serão realizados Ou seja Toda essa fase Terá Uma série De terceiros jogos Na próxima Quarta-feira Aí o Divan Na marcação Do menino da Lão Tuta Que levou vantagem Em cima do Divan Aí vem a cobrança Perna esquerda Batida para o dentro Da área Marro Galvão Foi quem fez o corte De cabeça Baiano A recomeçar No vitória Bem lá de trás Jogando aqui Na esquerda Com o Claudio O homem do gol Do empate O Vitória Cada vez que vai Para o ataque Assusta Aí o Tuta Mauro Galvão Em cima dele Mauro Galvão Ficou com a bola O Tuta Ficou com o ar Passou o pé Do Tuta Não achou nada Aí o Juninho Chegou por trás O Arthur Chegou empurrando Cometendo a falta Marcou Márcio Rezani De Freitas Já passamos dos 5 Já vamos chegando Aos 6 minutos Neste segundo tempo Aí o Felipe Trabalhando pela esquerda O lançamento Para a área Na tentativa Do Alex Oliveira Para o contato Ali com o Donizete A bola passa Outra vez É só tiro De meta Para o vitória Globo e você Uma nova emoção A cada dia Suquita Quem bebe Suquita Não engole Qualquer coisa E aí o Fábio Costa Era a cobrança De perna esquerda Felipe domina Quem recebe É Viola Mas o toque De lado Parte o time Do Vasco Alex Oliveira Com Viola Outra vez Para o Alex Oliveira Encara a marcação Do Rodrigo A mão enfiada De bola Para o Viola Pé direito Não é um bom Tosse para a esquerda Ficou sem ângulo Tentou Matou Deixou o corpo Cai e foi para o chão É escanteio Outra vez Para o Vasco Lá na esquerda Do ataque Aí a menina Vascaína Junto a grade Fecha os olhos Roya as unhas Fica ali sofrendo Desde pequenininha Curtindo seu amor Pelo Vasco Como roendo as unhas Deve estar o torcedor Do Vitória Em Salvador Em toda Bahia O torcedor do Vitória Em todo o Brasil E o Brasil Acompanhando Esse jogo Atenta Ao resultado Dos outros Mauro Galvão Tenta de cabeça Vem por baixo Otacílio Faz o corte Felipe é quem Fica com a sobra Insiste para Alex Oliveira Vai para cima Da marcação De Baiano Ele e Otacílio Os dois na marcação Aí o Alex Tenta o cruzamento Houve desvio E é novo Escanteio para o Vasco Se esforçou lá O Fábio Costa Tentou evitar A saída de bola Não dava mais Outra vez É escanteio Lá na esquerda Aí a massa compacta Que toma conta Das arquimarcadas De São Januário Juninho vai para a cobrança Tem bola na área Bola fechada Viola de cabeça Pegou na perna esquerda Insiste Mauro Galvão Por duas vezes Baiano fez o corte Na primeira ele errou Quando o Viola Tocou de raspão na bola Pegou na perna esquerda Do Baiano E depois ele foi No bote certinho Em cima do Mauro Galvão Quer ver? Olha lá Pega na perna do Baiano Mauro Galvão ajeita Vai bater Lá vem o Baiano Para evitar o chute Juninho de novo Na cobrança Tomara Juninho Ele bate sempre fechado Ali na primeira trave Dorisete Tocou de cabeça Fábio Costa Foi lá em cima No terceiro andar E tirou Veja que falta O escanteio cobrado Sempre no primeiro pau Ali o Dorisete O Alex Oliveira Estava lá esperando Para tentar o gol O Fábio Costa Deu um tapa na bola É o terceiro Escanteio consecutivo Agora pelo lado direito Então o Alex é quem vai Para a cobrança Para bater de perna esquerda Aí a imagem bonita Para você Vem bola outra vez Para a área do Vitória Fábio Costa não foi Moisés tirou de cabeça Arthur vem na bola Em cima dele Maricá A sobra do Felipe Aí com categoria Ele toca mais atrás Deixa a jogada Com o Nasa Torcida do Vasco Tenta empurrar o time A frente A bola passou Por ali pelo Leandro O Fábio Costa Saiu e evitou O escanteio Evitou a saída de bola Que seria escanteio Deu um bico pela lateral É apenas lateral Para o Vasco Já cobrou Juninho Alex Outra vez para Juninho Posição legal Linda fita no Otacílio Lá vem o Vasco Insiste o Juninho Fábio Costa por baixo O corta Mauro Galvão A penalti Sai comemorando O capitão Mauro Galvão Na grande jogada de Juninho Olha o torcedor Que grita Vasco Vitória Já teve um pênalti Todos comemoram Ali com o Mauro Galvão Os jogadores Ficam pedindo Que a torcida grite Grande jogada Do Juninho O Fábio Costa Vai fazer grande defesa Aí vem o Mauro Galvão Agora com você Arnaldo César Coelho A imagem mostra Que o pênalti foi claro O Mauro Galvão Experiente Toca na bola E recebe um toque E cai Igualzinho o pênalti Que teve no domingo passado Que o Mauro Galvão Fez lá em Salvador Todos os reservas Estão abraçados Reservas do Vasco Vamos ver quem vai Para a cobrança Viola ajeitou Ali para a cobrança Catiba o time do Vitória Mauro Galvão Você viu de novo o pênalti Marcado pelo Márcio Rezende De Freitas É o Viola Quem tem a responsabilidade De cobrar Ele fez dois No último domingo Aí o Fábio Vai lá Se prepara Na tentativa De defender o pênalti Vamos passando Dos dez Vamos chegando Aos onze minutos O Viola vai para a cobrança Toma muita distância O Arthur perturba A vida do Viola Por ali O artilheiro do Vasco Vai ele para a cobrança Vai bater ele Perna esquerda O Fábio fica em cima Da linha Autoriza o Márcio Partiu o Viola Perna esquerda Bateu Defendeu Fábio O Vitória Perde um pênalti Com o Fernando na trave O Fábio que já tinha Pego um do Juninho No jogo do último domingo Agora pega o do Viola De pênalti A bola não quer entrar Lá vem o Vasco de novo Alex Oliveira Esse jogo vai pegar fogo Amigo Alex Oliveira Tocou atrás A bola passa Pelo Fabrício Aí quem recebe É Felipe Um para o Vasco Um para o Vitória O Vitória bateu O pênalti na trave Fábio Costa Acaba de defender O pênalti cobrado Pelo Viola Felipe vai Lá vem o Vasco De novo Ele bateu direto O Fábio Costa Outra vez Defende O Niconto Vai se transformando Ali no herói Do time do Vitória Com defesas importantes Felipe tenta Chegou em cima dele Otacílio Para fazer o corte O Viola perdeu A chance de fazer O sexto gol dele Pelo Vasco E seria o quarto gol Pelo Vasco Contra o Vitória Aí se ajeita lá atrás O time do Vasco Vamos chegando Aos 12 minutos Deste segundo tempo Promessa de muitas emoções Daqui pra frente 1 a 1 Vasco e Vitória 1 para o Corinthians 0 para o Guarani 0 a 0 Ponte preta em São Paulo 2 para o Cruzeiro 1 para o Atlético Mineiro A repetição da defesa Ali Do Fábio Costa Adivinhando bem o canto Onde ia bater o Viola A tentativa do Cláudio O autor do gol do Vitória A falta em cima dele E o Márcio Rezende De frente As marcando Aí o lançamento Na frente Tentativa de jogada Com o Tuta Chega Mauro Galvão Vai de cabeça Vai com vontade Depois deixa a bola no chão Parte com categoria Descola o lançamento Para Donizete Saiu o Fábio Costa Saiu rasgando De qualquer maneira Bateu de perna esquerda Na bola Saiu com vontade Muito papel em campo E aí o torcedor Joga alguma coisa E começa um Pequeno incêndio Ali numa das laterais Do campo Mas já A polícia tomando conta E o Vasco Permanece no ataque Um Vasco Um Vitória O Corinthians faz 2x0 em cima do Guarani Ricardinho Vai abrindo o caminho O Corinthians Se vencer o Guarani Hoje O Corinthians passa a jogar Pelo empate Na próxima quarta-feira Porque eles empataram O primeiro jogo E o Corinthians Foi o time de melhor Campanha em todo o campeonato Aí vem o Vitória Leandro Motor à frente Toque para o meio Se atrapalha A defesa do Vasco Olha a chance do gol GOOOOOOOL É 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 Tuta Tuta número 9 Aos 13 minutos do segundo tempo Deu sorte O Vitória Porque o Cláudio quis dominar Não conseguiu dominar No que ele não dominou A bola passou para o Tuta Germano saiu do gol Repara o Cláudio tenta o domínio A bola bate no pé do Cláudio Tira o Mauro Galvão do lance O Tuta esperto O artilheiro A isso veio por trás Bateu na bola Saiu para o abraço Dois para o Vitória Vira o Vitória Para cima do Vasco E se terminasse assim o jogo O Vitória estaria classificado Para as semifinais Dei muito jogo pela frente Muita emoção garantida Aqui em São Januário Lá vem Maricá O Márcio Rezende de frente Antes que ele se jogou Antes que ele caiu Não houve nada E lá vem o Vitória De novo pela esquerda Arthur puxa o time Baiano para frente É o Vitória Corajoso em São Januário Vai virando 2 a 1 Em cima do Vasco Bola batida para o gol O Germano vai nela Na passe É tiro de meta Vamos ver o gol de Ricardinho 2 para o Corinthians 0 para o Guarani Vamos lá Aí a jogada que começou Lá na esquerda Ricardinho lindo Gol ajeitou no peito E bateu de virada Com categoria 2 para o Corinthians 0 para o Guarani E o banco de reservas Do Vasco Do Vasco reclamou muito Segundo o técnico Antônio Aranci Portela Aqui foi impedimento Na jogada do Vitória Isso é um assunto Para o Arnaldo César Coelho Lá vem o Vasco Aí o Felipe Botou na frente Girou no Vizete Bateu Gol É É É Do Vasco No Vizete O Pantera Aos 15 do segundo tempo Na primeira bola Que ele entrou na área Com ela dominada Girou Perdeu o equilíbrio Recuperou Fábio Costa saiu Tocou bem Pé da esquerda E partiu para o abraço Outra vez Uma enfiada De bola de Felipe Como aconteceu no primeiro gol No passe de Felipe Pradeck de Oliveira Tudo igual Outra vez em São Januário No 2 para o Vasco 2 para o Vitória Foi 5 a 4 O primeiro jogo Falcão Aqui já está 2 a 2 E cada um já perdeu um pênalti No mínimo já podia estar 3 a 3 É jogo para muitos gols É jogo para muitos gols Porque os dois times Entraram em campo Com essa disposição O Vasco pela necessidade E o Vitória sabendo Que poderia inclusive arriscar hoje Que não aconteceria nada Mesmo perdendo o jogo Aí vem o Vasco tentando virar Mas o corte de cabeça Moisés O Vitória sai Muita luta de parte a parte A bola bem tocada Aqui na esquerda Sai o Leandro Vem em cima dele O Fabrício melhor Para o Leandro Quando quis tocar Acabou deixando de graça Para Maricá O jogo ganha Uma velocidade impressionante Os dois times Jogam com o pé no acelerador Quanto ao gol do Tuto O segundo de Vitória O gol foi legal Não houve impedimento não Lá vem o Felipe de novo Ele que desequilibrou Por enquanto arriscou o pé direito O Matheus Fábio Costa Caís Mas a defesa Globo em você Uma nova emoção A cada dia Poupe no Itaú Que o Itaú Poupe a você E lá vem o Vitória Mas já subiu a bandeira Do outro lado Tá valendo nada disso aí não Olha a bandeira erguida lá Do outro lado Do Marco Antônio Martins Marcando impedimento Do ataque do Vitória Nós temos aí Três câmeras a mais Para mostrar para você Mas a gente vai mostrar Primeiro gol do Vitória Segundo vitória Segundo gol do Vasco É que a bola não para Aí lançamento Lá na frente Para o Tuta Ele deu o primeiro gol Para o Claudio E fez o segundo Aí vai ele Para cima da marcação Do Felipe Puxa a jogada Mais para trás Lá vem cruzamento Bola da área do Vasco A marcação Vem chegando Com o Maricá Arthur faz o toque Fernando entrou na área Foi para o chão Pediu o pênalti Martins em cima Do Lance Diz que não houve Juninho O jogo é de um lado E de outro Acelerador total Alta velocidade Muita vontade De vencer Dos dois times O Juninho se irrita Dá um soco Ali no chão O Márcio adverte A distância Marcou a falta Favorecendo o time Do Vasco A irritação Do Juninho Passamos aí Dos dezoito minutos Neste segundo tempo Cartão para o Baiano Que fez essa falta No Juninho Por trás Cartão portanto Para o Baiano Chegou ali Com o número cinco Cometendo a falta E é o próprio Juninho Que entra no avanço O Márcio vai lá Para falar para ele Ficar quieto Porque ele reclamou Deu esse tapa aí no chão Fez essa cena toda Que o Márcio não gostou De muito longe Mas o Juninho Pega muito bem na bola Viola Donizete Alexi Estão na área Partiu Juninho Pé direito A bomba Saiu torta Longe do gol É só tiro de meta Vamos pagando aí As câmeras Que trazem mais emoção Para você O do primeiro gol Do Vitória Vamos lá Esse no primeiro tempo A jogada do Tuta Como ele leva vantagem Em cima do Divã Aí faz o cruzamento Ela passa pelo Carlos Germano O Cláudio apenas tocando Esse era o primeiro empate O Vitória chegando A um a um Lá vem o Vitória Para o ataque de novo Aí o Cláudio Mas olha a marcação Trabalhou para Baiano Puxou mais para trás Germano Sai para fazer a defesa A bola bem batida De perna esquerda Pelo Fernando Carlos Germano Saiu para fazer a defesa Mas Germano A defesa em dois tempos Abafou no primeiro lance Para depois pegar Não vamos recuar Vamos definir logo o jogo Palavras de Toninho Cereza Aí o Regis Rezi Acompanhando Toninho Cereza Que quer o time para frente Aliás time que o Cereza jogou Sempre jogou para ganhar E é o Vitória Tentando a vitória De qualquer maneira Vem pela esquerda Com o Arthur Fez a finta Puxou pé direito Bateu Germano Salvo Vasco Carlos Germano Salvo o time do Vasco Olha só como ele puxou Fez uma linda finta Soltou a bomba Germano ia passando Meteu uma mão esquerda Para fazer a defesa Linda jogada do Arthur Grande defesa do Carlos Germano É escanteio de novo É um jogo de muitas emoções Márcio Rezende vai cobrar Vai autorizar a cobrança do escanteio São cinco do Vitória na área A bola vem por baixo Juninho tirou Olha a chance do contra-ataque São três a três O São Paulo faz um a zero Em cima da ponte Pode tentar se classificar hoje São Paulo venceu o primeiro jogo Três a dois O Fabio Arnalho faz um a zero Agora em cima da ponte preta Lá no Moisés Lucarelli Aqui o Vitória Vem com muita raça Com muita vontade Vem para cima do Vasco Lá atrás se segura Fabrício Chega o Nivan Tome bola para frente De qualquer maneira Quem chega para o domínio é Eloy Juninho vem em cima dele Trabalhou aqui na esquerda com o Leandro Que é um belíssimo jogador Esse lateral esquerdo Otacílio No meio para Arthur Abre lá pela direita O Rodrigo é quem parte para o ataque Vai para cima da marcação de Felipe A torcida do Vasco fica assustada em São Januário Ainda Rodrigo Sai de dois Fez o toque Mauro Galvão acaba com a festa Aí outra vez com o Felipe Que é por onde o Lopes Quer que o time do Vasco saia Baiano fica na marcação Em cima dele Alex Oliveira vai abrindo Pela esquerda Ele descola o lançamento Para a Viola Fábio Costa sai e pega Vamos a câmera mais Vamos ao segundo gol Daqui a pouquinho nós vamos Vamos lá com calma Botou a ordem na casa Tem muito gol para mostrar Aí o Tuta O Divã Vamos fazer o seguinte Primeiro vamos mostrar o gol do Fábio Aurélio do São Paulo Para depois a gente Trazer mais emoção para você aqui Vamos lá Gol do São Paulo Portanto é o gol do Fábio Aurélio do São Paulo Fazendo 1 a 0 Lá em Campinas São Paulo que venceu o primeiro jogo 3 a 2 Ele entra pela esquerda Bate de pé na esquerda 1 para o São Paulo 0 para a Ponte Penta O time do Paulo Cesar Carpejani Em cima do time do Marco Aurélio Você vê aí o Divã E o Tuta ali Na disputa do lance Com o Divã E lá vem o Vasco para o ataque de novo Aqui nós temos 2 a 2 Vasco e Vitória Se terminar assim a decisão é quarta Com o Vitória jogando por outro empate Nós temos 2 a 0 Corinthians em cima do Guarani Terminando assim Decisão quarta com o Corinthians Jogando pelo empate 2 a 1 Cruzeiro em cima do Atlético Mineiro Se terminar assim Decisão quarta com o Cruzeiro Jogando pelo empate E 1 a 0 para o São Paulo Em cima da Ponte Preta Se terminar assim Só o São Paulo estaria garantindo Hoje vaga Para as semifinais Mas tem muita coisa pela frente Olha a bola fechada Batida Fábio Costa saiu Saiu em cima da marcação Em cima de Donizete Lá vem o Maricá Mete a cabeça na bola Leandro Tocou Dominou Pediu a falta O Márcio marcou a falta Em cima dele Vamos ao câmera mais Ao segundo gol do Vitória Então vamos lá Mais emoção para você Aí a bola Veja como vai tentar o domínio O Cláudio não consegue Quando ele não dominou Matou o Mauro Galvão Ficou mais ou menos claro Que não houve impedimento ali Como dizia o Arnaldo E esse foi o segundo gol do Vitória Já já a câmera mais Trazendo mais emoção para você Do gol de empate Do segundo gol do Vasco O gol de Donizete Bom jogo hein Falcão Ótimo jogo E isso explica Por que o Toninho Sereza Quer que seu time ataque Ele tem três jogadores na frente De muita qualidade Esse o Tuta Que agora perdeu a bola O Cláudio e o Arturo O Arturo muito experiente Jogou na Europa O Tuta também jogou no Veneza O Vitória perdeu o Petkovic Foi buscar o Tuta no Veneza Enfim É um time que tem um excelente ataque Por isso a bola tem que ser jogada na frente Aí o Vasco Aí do Tocando ali atrás Vamos chegando aos 24 minutos São as quartas de final Do campeonato brasileiro Duas datas Último domingo Hoje E em caso de necessidade Um terceiro jogo na próxima Quarta-feira Já que no domingo que vem Já começam as semifinais Aí o Vasco Vem pra cima A torcida exige Mas tá meio assustada Se assustou muito Depois que o Viola perdeu O penalti Que o Vitória chegou a ficar 2x1 à frente Lá vem o Vitória de novo No toque De qualidade Na tentativa do contra-ataque Aí o Fernando Que é o homem que comanda Ali o meio campo Tentou botar na frente Deu de graça pra Odivan Apesar da suspensão O técnico Antônio Lopes Até gosta da estratégia Que usa aqui em São Januário Ele fica num plano superior Atrás de um dos gols Fica o banco de reservas Alci Portelli E atrás do outro gol Fica também parte Da comissão técnica Que através de rádio Conversa com o técnico Antônio Lopes E troca informações Aí já não sei se pode né Aí o Arnaldo tem que dizer Porque eu acho que Comissão técnica Só pode ficar num banco de reservas Não pode ficar dos dois lados Depois o Arnaldo fala Aí vem o Juninho Tentou a fita Rasgou por baixo Ali o Fernando Vem o Fabrício Recupera pro Vasco Nasa faz o toque de lado Quem domina é Felipe Alex Oliveira Abriu mais à esquerda E mais à frente Ainda Felipe O Baiano fica na marcação Ali a distância Felipe faz o toque Pra Alex Oliveira Outra vez pra Felipe No meio de dois Fica difícil Ele acaba perdendo Já começa a reclamar O torcedor Se impaciente O torcedor do Vasco O dois para o Vasco O dois para o Vitória Primeiro jogo Cinco para o Vitória Quatro para o Vasco Muitos gols Nesta fase De quartas de final Do Campeonato Brasileiro Este é o Leandro Mas o toque pra Arthur Deu duro dele Em cima a Nasa Insiste o Vitória Lá pela direita E o Rodrigo Tirou o cruzamento Chegou Mergulhando Chegou na vontade Por lá Repara como chegou O Tuta Chegou lá Junto com o Odivan E aí Arnaldo Lança estranho Porque o Odivan Também foi na bola Só que o Tuta No alto Levava vantagem Mas cabeceou pra fora O Odivan Estava pulando na bola O Odivan E um pulou sobre o adversário Oculto ao cantor Renato Russo Cresce a cada dia O Fantástico Mostra daqui a pouco Um vídeo inédito Feito pelo próprio Renato Russo Daqui a pouco Fantástico pra você Aqui as emoções Do Campeonato Brasileiro Das quartas de final Maricá recebe Trabalha Fabrício Gira na esquerda Quem faz o domínio É Felipe Alex Oliveira Fica por ali Ele tenta a jogada De ultrapassagem Puxou o cruzamento O Fábio olhou Saiu Donizete insistiu No lance Mas quando o Pantera Chegou a bola Já tinha passado Já tinha saído Pela Lenefune Continua caído Lá na área O Tuta Desde aquele lance Anterior Ele caiu de mais jeito Veja que ele caiu De mau jeito Ele pula Ele pula ali Por cima do Odivan E acaba caindo Em cima do ombro E continua sentindo Então é hora De nós Fazermos mais emoção Pra você Câmera mais O segundo gol do Vasco O gol de Donizete Aí por outro ângulo Diferente daquele Que você viu O Felipe faz A enfiada de bola O Donizete Perde o equilíbrio Recupera O goleiro sai Ele bate Bete pro gol E sai pro abraço Dois para o Vasco Dois para o Vitória Dois Corinthians Zero Guarani Um São Paulo Zero ponto de pleta Dois Cruzeiro Um Atlético Mineiro Por enquanto Os resultados Na rodada de hoje Em duas e meia da madrugada Você vai torcer Pelo voleibol brasileiro As meninas do Brasil Já estão classificadas Pra Olimpíada E o time masculino Do Brasil Tenta aí a classificação Não começou bem Perdeu para os Estados Unidos No primeiro jogo Ganhou da China No segundo Perdeu Perdeu para a Itália No terceiro E hoje Joga contra a forte equipe Fortíssima equipe Da Rússia Narciso E empata Para a Ponte Prata Por enquanto Não tem ninguém Se classificando Você vê que o Lopes Está agitado ali Fica agitado O Antônio Lopes Pega o telefone Olha lá Pegou o telefone Vai ligar Vai ligar Para o Alciso Ele está tão desesperado Que ele já desceu Aqui Ficou junto ao Alambrado Misturado aos torcedores Chamou o Alambrado Deu as instruções Voltou Subiu as escadas Está realmente Agitado o Antônio Lopes Você viu que apareceu ali O Adriano empatando Para o Atlético Dois para o Cruzeiro Dois para o Atlético Já já nós vamos ver O gol de empate Da Ponte Preta E depois o gol de empate Também do Atlético Mineiro A exemplo do último domingo Muitos gols Só que dessa vez Em todos os jogos No último domingo Corinthians e Guarani Ficaram ali As Guarani e Corinthians Ficaram em 0 a 0 Passamos dos 28 minutos Aqui em São Januário Dois para o Vasco Dois para o Vitória Já já o gol de empate Da Ponte Preta Que por enquanto Vai salvando a ponte O São Paulo já estava Se classificando Para as semifinais Aí Juninho Deu o bote certo Em cima dele O Atacírio Esse é o Cláudio Mas a Vaila Trombou com ele Vamos ver o gol de empate Da Ponte Vamos lá Aqui na esquerda Da Ponte Preta Com o Fabiano Ele ajeitou Botou no arco Éber Machado Portanto O gol de empate Da Ponte Preta Um para o São Paulo Um para a Ponte Preta Já já o gol de empate Do Atlético Mineiro Já temos dois Para o Atlético Mineiro Dois para o Cruzeiro O Atlético Mineiro Ganhou o primeiro jogo Por 4 a 2 Se fizer mais um Agora é o Atlético Que vai para a semifinal No pega dos mineiros No grande clássico Do futebol mineiro Mineirão lotado de novo Aqui lá vem Vitória Arthur Ele esteve perto De fazer o terceiro gol O Carlos Germano Salvou o Vasco Tuta voltou Já voltou o Tuta E forma Regis Rezin Saiu ele Disse para ele Aguenta Segura mais um pouco O que prova a importância Desse jogador Para o técnico Aí o cruzamento Exatamente para o Tuta Ele está sentindo o ombro Maricá faz o domínio Sai tocando pelo meio Fabrício Aí Juninho Tem espaço Para puxar o contra-ataque Do Vasco Trabalha com o Donizete Do jeito que ele gosta Ele ameaça Partir para cima Na marcação do Eloy Tenta a finta Insiste em Donizete Olha o cruzamento O Viola meteu a cabeça Fábio salva o Vitória No bate-rebate Eloy chuta A bola explode Em cima do Baiana Escanteio Grande jogada de Donizete Aí o cruzamento De perna esquerda O Viola vai subir Repare Meio desequilibrado Desmacia de cabeceia Muito bem O Fábio Costa Faz uma defesa Toda cheia de estilo O Vasco aperta Vem bola para a área do Vitória Olha o cruzamento Eloy tirou O primeiro lance de cabeça Felipe insistiu Ele e o Cláudio Melhor para o Cláudio No primeiro lance Bateu para frente Para ninguém Aí só tem jogador do Vasco Fabrício domina Toca pelo meio Viola O Mauro Galvão Está ali no ataque Ele calcanhar Para Juninho Vai para o chão A torcida Pede a falta O Juiz não deu Vitória Tenta o contra-ataque Insistia na tentativa De jogada por lá O Baiano O Juiz já paralisa Já marca outra vez Aos 31 Deste segundo tempo Pediu para sair Do lateral Maricá A pedido dele Feita a primeira Substituição no Vasco Entrando o Paulo César Jogador que também É lateral direito E uma cena incomum Antes de entrar em campo O Paulo César Se pôs ali Ao telefone celular Ouvindo as instruções Via telefone Do Antônio Lopes Acerto O Paulo César Portanto com a número 13 No time do Vasco No lugar de Maricá Falou no telefone Lá com o Lopes Será que o Lopes Diz para ele O que você diria Para ele Falcão? Eu acho que o Lopes Diz para ele o seguinte Faça um gol Que não se fez Outra vez contra o Vitória E o goleiro do Vitória Cruzaram a bola Do avão Gol do Vitória Tirou ele de fora da área Encabeçou por cima Foi um dos gols mais pulidos Esse campeonato É um jogador de apoio Jogador de velocidade É um jogador que sempre Quando entra Apresenta um bom futebol No Vitória saiu o 10 Arthur Entrou o 15 preto Jogador que foi revelado Aqui pelo Vasco Portanto preto No lugar de Arthur Sai um atacante Entra o jogador De meio campo E o Vasco vai para cima Aí o Paulo César No primeiro lance O Fábio fazendo a defesa Vamos lá Ver o gol de empate Gol de empate Do Atlético Mineiro Em cima do Cruzeiro Está tudo 2x2 O gol do Adriano Lá no Mineirão A jogada da esquerda Ela vem cruzamento A bola rolada para trás Adriano chega Dá um tapa na bola Tudo igual O Atlético Venceu o primeiro jogo 4x2 E agora 2x2 Tivemos 20 gols Na rodada do último domingo Já temos aqui 4 nesse jogo Com mais 2 no Corinthians 6 Com mais 2 no jogo Do São Paulo 8 Com mais 4 No jogo de lá 4x6 8x4 12x12 Só que agora já são 13 Que o Atlético Vira para cima do Cruzeiro Agora é o Atlético Que vai se aproximando Da semifinal Guilherme faz o vigésimo dele No campeonato 3 Para o Atlético 2x para o Cruzeiro É o Galo Mineiro Com toda a sua força E toda a sua tradição O Cruzeiro Segunda melhor campanha Pega esse clássico Regional terrível 4x2 Atlético No primeiro jogo Cruzeiro Andou na frente hoje Mas o Atlético Vira 3x2 Lá vem o Vitória Bola lançada para a área Paulo Sázar Sobe Escola de cabeça Já já O gol do Guilherme 3x2 Atlético Em cima do Cruzeiro Tenta botar pressão O Vitória O gol pode dar A classificação Ao Vitória É falta Contra o Vitória Marcou Marcio Rezende de Freitas E agora Louve você Uma nova emoção A cada dia Brahma Refresca Até pensamento Aí vem o Vasco Com o Juninho Trabalhou para a Donizete É falta no Pantera Vamos já para 34 minutos E agora vira muita emoção Né Falcão Vale muito a vontade Vale muito a garra Porque o Vasco O empate leva a decisão Para a quarta-feira Mas se o Vasco Fizer passa a ter A vantagem do empate Se o Vitória Fizer um agora Praticamente define A classificação E eu acho que foi Pensando nisso Que o Cerezo Colocou o Preto No lugar do Arturo O Preto é jogador Do meio campo Experiente É um jogador Já participou Do Vasco também Olha o Juninho É isso que ele quer O Fabrício O Fabrício Que tinha barrado O Antônio Lopes Tinha barrado O Amaral Mas ele volta E o Fabrício Sai com a camisa Assim Portanto o Amaral Com a camiseta Número 15 No lugar do Fabrício E nós estamos Chegando já Aos 35 minutos Assim que a bola Der uma parada Aqui nós vamos Para o gol Do Guilherme Por enquanto O gol que vai Definindo a classificação Para o Atlético Mineiro Vamos lá Vamos ver o gol Terceiro do Galo Na virada para cima Do time do Cruzeiro Aí o lançamento Para a área Saiu do gol O Guilherme Chega para fazer O toque E faz o vigésimo Dele no campeonato 3 para o Atlético 2 para o Cruzeiro O Atlético Venceu o primeiro jogo Por 4 a 2 E o Dudu Já entrou atacando No lugar de Tuta Entrou portanto o Dudu No lugar do Tuta Entra Dudu Com a camisa Número 14 Duas alterações Para cada lado O tempo vai passando Cada minuto é importante Aqui em São Januário Vamos nos aproximando Dos 36 minutos No segundo tempo Aí Juninho Trabalha com o Paulo César Faz o toque pelo meio Lá vem o Amaral Chegou cheio de vontade Partiu o Amaral Tocou para o meio Para a Dorisete Brigou por ela Chegou rasgando No lance do passírio Aí o Juninho E o Bandeira Marca ali um impedimento Me parece meio estranho Arnaldo Porque o jogador do Vitória Deu um bicão para trás Pegou outro acerto No pé do jogador do Vasco Mas aí não teria que ter Um passe do jogador do Vasco Para determinar O impedimento De outro jogador do Vasco Não houve impedimento A bola veio Do zagueiro do Vitória Para os dois jogadores Do Vasco Que estavam em posição De impedimento Mas como veio Do zagueiro O chute Errou O Bandeira não estava Prestando atenção Errou e prejudicou o Vasco Nesse De frente Mauro Galvão Foi quem cortou Outra vez o Preto Do domínio Amaral em cima dele Aí o Cláudio Para fazer a fita Em cima do Amaral Preto tenta girar o corpo Insiste o Vitória Bate de um lado Pega do outro Paulo César Toca na bola Também veio o jogador do Vasco Por isso não houve impedimento Do Preto Agora andou certo Pelo lado de lá O Marco Antônio Martins De outra Bandeira Até que o Vasco Recupera a posse de bola Do campo de defesa Viola Veio buscar Viola que sumiu um pouquinho O jogo Depois que perdeu o pênalti Aí o Juninho Donizete de um lado E Paulo César Correndo pela direita Ainda Juninho Tentou para Donizete Brigou pela bola De qualquer maneira Tirou o Leandro Aí o Odivan Mauro Galvão Com categoria Nasa Foi no corpo do Dudu Protegeu E tocou no meio Para Amaral Olha Amaral Brigando pela bola Chega cometendo A falta Marcou o Márcio Rezende de Freitas Vamos chegando Aos 38 minutos Sai de baixo As confusões De uma família Que é um escândalo Hoje Depois do Fantástico O Fantástico Que vem daqui a pouquinho Depois das emoções Do futebol Aí o Preto Faz a janela Com o Rodrigo Lá vem cruzamento Lá vem embora Barra do Vasco O Divã Fica com a sobra Já não vale mais nada O Márcio tinha marcado a falta Da Globo e você Uma nova emoção A cada dia Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuso e migrações Aí tocando o Vasco Já já vazou no Falcão Então nos 5 minutos finais A responsabilidade do Vasco Passa a ser maior Porque mesmo se ele faz um 3x2 O Vitória continua na luta Agora se o Vasco tomou o gol Está fora Exatamente O torcedor do Vasco Já começa a jogar A favor do Vitória Com essas vaias O Vasco sente a necessidade De sair para o jogo Sente a obrigação de ganhar Para voltar a ter a vantagem De jogar para um empate O Vitória joga tranquilo Marca forte Pega O Vitória é um time Que não sente a pressão No sábio anuário Bota a bola na frente Sim, como o Toninho quer Faz um belo trabalho No Vitória O Vasco tem que sair De qualquer maneira Para tentar ganhar o jogo Para reverter Não sei se não vai correr O risco no contra-ataque Aí o Leandro domina Passamos dos 39 2 para o Vasco 2 para o Vitória 2 para o Corinthians 0 para o Guadalhães Terminar assim O Vitória joga pelo empate Quarta Se terminar 2x0 O Corinthians O Corinthians joga pelo empate Quarta 1x1 Ponte Preto em São Paulo Se terminar assim Com a vitória do São Paulo No primeiro jogo É o São Paulo Que joga pelo empate Aí vem o Vasco Insiste Alex Oliveira Tem a chance Fez a abertura Para Paulo César Chegou o Vasco Olha o cruzamento Para a Viola Meteu a cabeça Lá bem Em cima da linha Tirou o zagueiro Já tinha ido o Fábio Costa Juninho faz o corte preto Domina os juízes Que não vão ver falta E o Atlético vai ganhando De 3x2 do Cruzeiro Por enquanto O Atlético vai se classificando E só o Atlético Se classificando hoje Já para as semifinais Aí vai ter uma semana aí Para trabalhar o Atlético Se confirmar a vitória Felipe Cortou de forma estranha A chance do Cláudio Bateu para o gol Pegou muito mal Na bola Tira de meta para o Vasco No emparceramento Do Cruzeiro Com o Atlético Mineiro Seria do segundo time Para jogar com o terceiro Emparceramento Seria exatamente Com o vencedor De Vasco E vitória Quer dizer Se o Cruzeiro Se o Atlético Confirmar A classificação Fica esperando a definição De Vasco e Vitória Na quarta-feira Aqui Aí o lançamento Para a área Insiste o Vasco O Vitória Quero resultado Porque com este resultado Terá o direito Do empate Na quarta-feira O Vasco Quero o gol Para passar ele Vasco A ter o direito Do empate Passamos Dos 40 minutos Olha o lance anterior Repare lá Como o Viola toca E veja como o Moisés Salva em cima da linha O goleiro já tinha ido No lance Leandro Fernanda Quem vem buscar Aí o lançamento Para frente Aí subiu o Ivan Sobe no tempo certo Da bola Fernando domina No peito Abre lá pela direita Rodrigo Parte para o ataque Tenta o Vitória Trabalhar pelo meio Amaral Passando a bola Não passa não Muito rápido Muito ligeiro Amaral Chega na bola Juninho gigante O jogo todo Sempre fazendo Essa ligação De meio campo Na ausência do Ramon Ele chamou para ele A responsabilidade Teve que jogar Pelos dois ali Falcão E em relação ao Vasco A torcida Para que o Atlético Realmente se classifique Porque o Vasco Se classificando É o Vasco Num confronto Contra o Atlético Mineiro Que teria vantagem De jogar As duas últimas partidas Em casa Tanto o Vasco Quanto o Vitória Teriam essa vantagem Em cima do Atlético Aí o Vasco Na tentativa do terceiro Mas se segura Bem lá atrás O Vitória Valente O Vitória Chegou a estar ganhando Por dois a um E sai de novo Para o contra-ataque Aos quarenta e dois Do segundo tempo A bola mal passada Mauro Galvão Chega para fazer o domínio Já já vai mexer De novo o técnico Toninho Cerezo Aí Mauro Galvão Sai jogando com o Nasa Tem espaço Juninho pediu Paulo César abriu Aqui pela direita Ele olhou e tocou Para Paulo César Donizete mais a direita Viola mais a esquerda Os dois na entrada da área Donizete se irrita Pedindo bola Paulo César Olha o Donizete Ali sempre muito marcado Ele o homem Do segundo gol do Vasco Tentou girar o Pantera Boa marcação Em cima dele do Eloy Aí o Cláudio Que fez o primeiro gol Do Vitória Ele e o Fernando Sempre trabalhando bem Na perna esquerda Pelo meio Quem sai jogando é Baiano Vamos já para 43 minutos Em São Januário O jogo fica dramático No ataque do Vitória Cada vez que o Vitória Vem à frente E o Vasco Sempre tentando Terceiro gol E é escanteio Clube você Uma nova emoção A cada dia Em Bratel Para chegar perto Faz um 21 Tem cobrança de escanteio ali E a ponte vira para cima do São Paulo São Paulo São Paulo virou para cima da ponte Agora a ponte vira para cima de São Paulo Adrianinho fez o gol Já já o Kleber Machado Mostra para a gente Saiu o Fernando Entrou o Jean Carlos São jogadores de meio ponto Entre o Jean Carlos Ele destaca a bola No atacante Jean Carlos No número 17 No lugar de Fernando Lá vem o Vitória E o Juiz paralisa E marca a volta Saindo portanto O Fernando Para a entrada De Jean Carlos Aqui vamos com 44 minutos Aí trabalhando Juninho Lá vai pela esquerda Felipe Vamos ver quanto tempo vai dar De acréscimo O Márcio Rezende Tem que dar pelo menos Uns dois minutos Do tempo que ele demorou Para se recuperar O Juninho pediu para sair Ele está muito cansado O dia que ele jogou Por ele E pelo Ramon É verdade Ficou em cima dele Responsabilidade de criar E ele cansou bastante Já começa a dar sinais Ele não tem mais Aquela velocidade De raciocínio Aquele toque rápido A torcida começou a reclamar Porque está acostumado A ver um Juninho Mais brilhante Mas ele realmente Não está cansado Aí o Felipe Parte para cima O Vasco No finalzinho deste jogo No finalzinho No segundo tempo 2x2 Vasco e vitória Primeiro jogo 5x4 vitória Olha o cruzamento O Viola Beteu a cabeça Perdeu Ela foi para fora Vamos ver lá Vamos lá Cleber Machado Vamos ver o segundo gol Da ponte É a ponte É a ponte que vira Que vira Para cima do São Paulo São Paulo chegou a estar Classificado Quando vencia Por 1x0 E agora A placa avisa Que nós vamos ter 3 minutos de acréscimo Vamos até 48 minutos Temos agora 45 5x45 E 30 Vamos a 48 O Paulo Miranda Com a camisa 16 Já entrou No time do Vasco Por enquanto Só tem Atlético Classificado E tanto o Vasco Quanto o Vitória Fizeram melhor campanha No geral Do que o Atlético Mineiro Na primeira fase Do campeonato O Atlético Por enquanto Está classificado Venceu 4x2 O primeiro jogo Vai vencendo 3x2 Agora Olha o Vasco Vem para o ataque Felipe Por baixo O corte Escanteio Outra vez Para o Vasco Renovam-se as esperanças Vascaínas Aqui em São Januário Alcino Portela Pede para o time Todo para cima Mauro Galvão E Edivan Vão para cima Termina no Mineirão O Atlético Mineiro Está classificado O Cerezo Grita lá atrás Aí vem Felipe Na cobrança Quem é que sobe O toque de cabeça Mauro Galvão Passou lá no terceiro andar Mas não achou a bola O Atlético Mineiro É o primeiro Semifinalista Confirmado É o Galo Mineiro O Galo De tantas tradições Do futebol brasileiro É o Galo Que venceu O primeiro jogo Por quatro a dois E venceu o segundo Por três a dois O Clube Atlético Mineiro O Galo Mineiro Está classificado Para as semifinais Por enquanto Só o Atlético Se continuar assim Na próxima quarta-feira O Vitória Já vai jogar pelo empate Aqui em São Januário O Corinthians Vai jogar pelo empate Do Morumbi Contra o Guarani E a Ponte Preta Vai jogar pelo empate Contra o São Paulo Lá no Moisés No Canel Em Campinas Essa seria a história Por enquanto Do Campeonato Brasileiro Nas suas quartas De final Aí a repetição Do lance O Viola Teve outra chance Quando subiu de cabeça Não nesse lance Mas há dois minutos Atrás Bate para frente Fábio Costa Aí Mauro Galvão O recuo de bola Para Carlos Germano Sem brincadeira Ele bate de perna esquerda E tira o perigo de lá O juiz paralisa E marca a falta Paulo Roberto Falcão Dois jogos eletrizantes Cinco a quatro Primeiro Com um pênalti perdido Lá em Salvador Dois a dois hoje Com dois pênaltis perdidos Aqui um para cada lado E o resultado É justo eu diria Porque o Vitória Enfrentou o Vasco Um time de qualidade Mas acima de tudo Um time livre Olha o Vitória Chegando de forma perigosa Cláudio para cima De Mauro Galvão No último minuto de jogo Pode ser a última chance Do Vitória Tentar a classificação Para a semifinal Mauro Galvão Cerca por baixo Faz o corte E Felipe domina Aí o Alex Oliveira Outra vez para Felipe É um jogo Eletrizante Emocionante Porque as duas equis Procuraram a vitória O Vitória Enfrentou o Vasco Com o Casco Com toda a pressão Segurou Tocou a bola Evitou o chutão Enfim Um time muito bem dirigido E chega aqui Esse jogo Termina assim Um empate Ele é sim Aí o Amaral Quarenta e oito Aí o que recebe Pela direita O Vasco A tentativa do Paulo Miranda Para receber de volta Lá no meio da área De qualquer maneira Faz o corte de Moisés A partir de agora Também a cidade de São Paulo Que estava acompanhando As emoções De Ponte Preta E São Paulo Vitória da Ponte 2x1 Ficam aqui Com os últimos instantes 2 para o Vasco 2 para o Vitória Donizete tenta Eloy faz o corte Insiste o Vasco Paulo Miranda Trabalha Para a perna esquerda Botou na frente Para a Viola Ajeita no peito Tirou o Rodrigo De qualquer maneira Final de jogo A pinta Márcio Rezende De frente Final desta segunda Rodada Nas quartas De final O Vasco E o Vitória Empataram Em 2x2 Jogam quarta-feira O Vitória Tem a vantagem Do empate O jogo será Aqui em São Januário Corinthians 2x0 Em cima do Guarani O Timão Volta a jogar Na quarta-feira No Morumbi E é o Corinthians Quem tem a vantagem Do empate A Ponte Preta Recebe o São Paulo De novo na quarta-feira Em Campinas No Moisés No Carelli E por ter vencido É a Ponte Quem terá o direito Do empate E o Clube Atlético Mineiro Galo Mineiro Parabéns Atlético O Galo já está Classificado Para as semifinais Venceu o primeiro jogo Por 4x2 E hoje Venceu por 3x2 O Galo Mineiro O Atlético Mineiro Já está Nas semifinais É o único Classificado Você fica agora Com o Fantástico E todas as suas Atrações Globo e você Uma nova emoção A cada dia Até quarta-feira